Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer aqui para vocês então os custos da minha viagem de um mês aqui em Aguarda. Vou passar tudinho que eu gastei, porque eu fui anotando aí durante o mês tudo que eu fui gastando para passar para vocês terem uma ideia de quanto que é ficar um mês aqui nessa região da Espanha, aqui na Galícia, que é a Aguarda, que vocês podem ficar hospedados aqui e depois fazer outros passeios aí em Ponte Vedra, tem também ali Santiago de Compostela, Tui, que eu fui, Valença, que é aqui do lado. Na realidade eu não fui em mais locais, porque choveu demais esse mês aqui e os dias que não chovia ficava frio demais, então eu não tinha coragem aí de sair. Então eu acabei não fazendo muitos passeios, mas eu consegui então somente realmente ir até ali Tui e Valença. Mas não vai faltar oportunidade, tenho certeza que quando eu voltar aí do Brasil, eu vou fazer novos passeios aí, conhecer novos lugares e ainda vou para Santiago de Compostela, porque é um lugar que eu realmente quero conhecer, é um lugar que eu já coloquei como meta, como objetivo conhecer o ano que vem. Então eu vou para lá sim, não sei ainda se vou ficar hospedada aqui novamente em Aguarda, ou se eu vou ficar em outro lugar, mas eu vou visitar Santiago de Compostela assim ano que vem. Bom, de passagens eu gastei de Viseu até Porto, 9,80 euros, comprei pelo site, depois eu deixo aqui o link também do site, você pode comprar pelo site, paga com cartão, e depois na hora de você embarcar, você só mostra ali o celular, juntamente com a passagem que você faz, que você faz o download no seu celular e não precisa imprimir, você já mostra direto para o motorista. E depois eu gastei mais R$ 9,50 da passagem de Porto até essa cidade aqui, foi Vila Nova de Serveira, em Viana do Castelo, onde a anfitriã foi me buscar, mas se você eventualmente não ficar hospedado na mesma pessoa que eu fiquei, nesse AirBnB que eu fiquei, você pode pegar um táxi então que ele te leva então ali até Aguarda, mas no meu caso a anfitriã foi me buscar ali em... a anfitriã foi me buscar então nessa cidade e me levou então até Aguarda, me trouxe para Aguarda. Eu gastei um táxi também na casa da minha amiga, até a rodoviária, diviseu R$ 9,00, gastei R$ 6,00 de um almoço no Porto, que eu comi na rodoviária lá, do apartamento eu paguei R$ 380,00, ela fez um desconto bom para mim, porque era baixa temporada, então ela fez esse apartamento por R$ 380,00, é claro que na alta temporada não são esses valores, é porque geralmente cidade praiana, né, então quando tem a baixa temporada você consegue aí um preço melhor, mas não seria, no caso em alta temporada, não vai ser esse preço aqui. E depois também eu quero ver se eu faço, se eu não conseguir fazer o tour do apartamento, eu vou fazer um apanhado aí sobre como eu achei, o que eu achei do apartamento, vou colocar algumas fotos também de lá de dentro do apartamento, pra vocês verem a qualidade que foi e com preço fantástico, então quer dizer, viajar e ficar na AirBnB realmente compensa, no meu caso eu falo que compensa do que ficar em hotel, porque eu gosto de cozinhar, eu tenho mais liberdade, eu fico mais à vontade, porque é um apartamento só pra mim, então eu prefiro, mas isso eu vou fazer depois no outro vídeo, falando só sobre o AirBnB. Depois eu gastei também de mercado, no total do mês, eu gastei R$ 124,00, o total eu achei bem barato, se bem que eu cozinhei em casa o tempo todo, então eu como coisa simples também, não sou de comer, não como carne, então quer dizer, as minhas despesas realmente são umas despesas aí bem mais enxutas, então pessoas logicamente que comem mais, então cada um tem que ver aí dentro da sua realidade, e das coisas que gosta de consumir, mas pra mim esse valor aqui é mais ou menos o que eu gastava em Viseu também, então não vi muita diferença no que eu gastava lá. O táxi que eu peguei aqui do centro de Aguarda, até o Monte de Santa Tecla, ou Santa Trega, eu gastei R$ 10,00, mas ele ficou disponível pra mim, ele me levou lá e ficou me aguardando a conhecer o local, a filmagem, então eu achei que foi bem barato também, por ele ficar disponível pra mim ali o tempo que eu precisei pra conhecer o local, se bem que também, pelo fato de ter chovido muito, eu gostaria de ter voltado lá, mas eu não consegui voltar no Monte de Santa Tegra, que eu queria subir, explorar mais ali de uma forma mais, com mais tempo, mas não consegui infelizmente, mas quem sabe uma próxima vez que eu volte pra cá, eu consiga subir então no Monte de Santa Tecla de novo. Então o táxi foi R$ 10,00, depois a minha ida pra Thuy, eu gastei R$ 6,50 de ônibus de ida e volta, e gastei R$ 4,50 no comboio, aquele trenzinho que eu fiz, então eu passei em Thuy e em Valença também, gastei R$ 9,50 de um almoço que eu fiz lá na cidade de Thuy, foi uma salada só, não achei muito barato, mas também não era tão caro quanto os restaurantes aqui, da Orla Marítima, aqui então de Aguarda. O transfer que eu vou pagar aqui de Aguarda, também até o aeroporto de Porto, eu resolvi fazer um transfer porque eu tô com mala pesada, então pra um pouquinho mais de conforto pra mim, vai dar R$ 100,00, achei bem barato também o transfer daqui de Aguarda, é um táxi, combinei com ele, ele vai me levar então até o aeroporto, achei barato também, mas já estou incluindo aqui nas despesas do mês, porque está constando ainda, eu não fui ainda, mas eu já estou colocando, computando nas despesas do mês que eu tive aqui. Eu gastei depois mais umas despesinhas extras aí, fui na cabeleireira, umas coisinhas assim, então gastei mais R$ 62,00 a mais ali, que eu gastei de despesas extras aí particulares minhas. Então o total do mês eu tive R$ 730,80, incluindo tudo, alimentação, alguns passeios poucos que eu fiz, não fiz realmente muitos por causa do clima, e mais ali as despesinhas extras que eu fiz. Bom, então as despesas foram essas aí, espero que vocês tenham gostado aí das dicas, eu vou deixar todos os links aqui, eu vou deixar aqui todos os links abaixo do vídeo aqui do AirBnB, para você se cadastrar, se você não é cadastrado ainda lá, com o meu link você vai ter um desconto aí de R$ 150,00, não sei se é R$ 130,00 ou R$ 150,00, que você ganha de desconto aí, para a sua primeira viagem feita pelo AirBnB, se você gastar acima de R$ 250,00, então você já tem um desconto bom aí, para você iniciar o uso do AirBnB. E também vou deixar o link depois aqui, da compra da passagem, todos os links que eu achar que seja útil para vocês, eu vou deixar abaixo aqui do vídeo, para que vocês possam entrar e conhecer também ali, a maneira que eu fiz para estar viajando. Bom, se você gostou então, não esquece de deixar aquele like aqui, para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda, me seguir lá no Instagram também, que lá eu posto sempre fotos antecipadas, fazer parte do grupo do Facebook, que leva notícias diárias, ali a gente tem contato diário, e também se você precisar de alguma dúvida, alguma coisa, você pode mandar pelo meu e-mail, malumulher2017.com, ou então mesmo ali, através do inbox no Facebook, eu também respondo ali, sempre que possível, eu estou respondendo ali, no mesmo dia. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, das minhas dicas aí, da viagem que eu fiz aqui em Aguarda, se você gostou então, me acompanha aí no canal, que vai ter mais coisas ainda pela frente. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!